Olá, tudo bem com vocês? Vou fazer um pequeno louvor aqui, dizer assim ó O Senhor é o meu pasto e nada me faltará Ele faz-me repousar em pastos verdejantes Ainda que eu andi pelo vale da sombra da morte Ainda que eu andi pelo vale da sombra da morte Eu nada temerei, eu nada temerei, eu nada temerei Eu nada temerei, eu nada temerei, eu nada temerei Ô glória! Beijo! Tchau!